O que são das entidades? Em nome da Direção do Núcleo dos Combatentes de Belmonte e em meu nome pessoal, agradeço a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Belmonte, Sr. Amandio Manoel Ferreira de Melo, representante da Junta de Ferreira de Belmonte, António Reis, Sr. Coronel Martins da Direção Central da Liga dos Combatentes, Núcleos dos Combatentes de Viseu, Luarda, Pinhele e Manteigas e a todos os presentes nesta cerimónia. Vamos dar início às comemorações do dia 10 de junho de 2024, dia de Portugal, 17 aniversário do Núcleo de Belmonte e 19 aniversário do Monumento dos Combatentes de Belmonte. Vamos prestar homenagem aos combatentes do nosso Conselho que caíram pela pátria, nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e também aos combatentes do ex-ultramar português, cujos nomes estão nas duas lápidas junto ao monumento e também ao meu comandante de portão, Tenente Jorge Manuel Cabeleira Felipe, morto em combate em 6 de agosto de 1961 em Angola e ao soldado condutor 574-1960. Combatentes, quando a pátria precisou, nós dissemos presente, em troca de nada, mas cientes que cumprimos a nossa missão. Viva os combatentes, viva Portugal e a todos muito obrigado. Peço a comparência do senhor representante da Câmara Municipal de Belmonte, o senhor Mande o Melo, se faz favor. Não é grave, não é grave, já foi. Queria saudar a todos os presentes, uma particular salvação, se permitem, portanto, ao senhor coronel, portanto, em nome da... está aqui a apresentação da Liga, todas as senhoras e os senhores presentes, portanto, uma particular salvação também ao senhor presidente do núcleo, que representa a todos os combatentes, ex-combatentes, aqui do nosso Conselho, não só, e a todos os grupos, os núcleos que aqui estão representados, que agradecemos a presença, porque efetivamente a cerimônia tem outra solidariedade com a vossa apresentação e agem por isso. Para além disso dizer que, para mim, é um privilégio estar aqui, porque faço, enquanto apresentação da Liga e também em nome do presidente da Câmara, o senhor doutor Antônio Rocha, competir para o representar e para apresentar aqui também os seus cumprimentos, só não está, porque não foi possível, por questões de agenda, em termos autárquicos. E depois dizer que, no fundo, aquilo que o senhor presidente do núcleo disse, é exatamente aquilo que cada um de nós sente, quer dizer, cada vez mais se percebe que efetivamente os combatentes estiveram sempre ao serviço da nação, quando foram chamados, ofereceram-o e fizeram-no com a maior entrega e com muitos sacrifícios. Naturalmente, depois disso, o reconhecimento, não é que se esteja à espera, mas o que é certo é que seria bom que acontecesse, e a verdade é que não tem acontecido. É pena que assim seja, mas naturalmente que o senhor coronel Martins, nas funções que desempenham, há-te, com certeza, ele, juntamente com a direção da Liga, baterem-se para que realmente a justiça seja feita, porque é uma questão de justiça também. Então, os sacrifícios foram muito...